E finalmente aconteceu o buff das classes aí galera, algumas classes tiveram alterações e tudo mais, e aqui estou eu hoje para comentar especificamente da Beastmaster. Afinal das contas, como é que a classe tá agora? E calma aí galera, que eu também vou trazer de outras classes que tomaram atualizações relevantes, como o caso da Ninja Rework e da Master of Mogulins. Dessas aí eu vou trazer vídeos separado. Só que antes, Hero Mart, classe de verificação, serviço de farms de qualidade e muito mais você só encontra no Faroff Store, e quanto mais você compra, mais pontos você junta e troca esses pontos por produtos. E aproveite que o meu cupom ARRIZON tá bufado com 20% de desconto, então não perca tempo, primeiro link da descrição, é nóis. Para iniciarmos galera, a Beastmaster agora passou do seu status para ser Dodge Melee, ou seja, uma classe mais voltada para esquiva, o que tá bem melhor agora. Passivas. A primeira passiva vai aumentar a sua raste em 30%, a próxima aumentará o seu dano e sua chance de acerto em 10%. E por fim, a passiva do rank 10 é uma daquelas que funciona no rank 1. E bom, ela fará com que o seu ataque básico aplique follow-up a você. Esse efeito funciona para suas outras skills, e quando você usa uma habilidade sobre o efeito de follow-up, vai consumi-lo, e vai aumentar o seu dano físico em 5% se acumulando em 8 vezes, e durante 8 segundos. Já quando você chega no rank 10, a sua chance de crítica aumentada em 10% permanente. É, passivamente a classe tá bem gostosa, não? Habilidades. Começando com o ataque básico, tendo um cooldown de 2.8 segundos, é um pouquinho lento, causando dano a apenas um inimigo a uma distância longa no mapa. E como eu falei na passiva do rank 10, vai aplicar o efeito follow-up em você, que faz com que as suas outras skills tenham efeitos diferentes. E o ataque básico é esse aí, vamos à próxima habilidade. Próxima habilidade, Go for Ten Eyes. Possuindo custo de mana de 15 e cooldown de 4 segundos, causando dano apenas o inimigo a uma distância longa no mapa, e vai reduzir a chance de acertar o oponente em 15% e aplicar um dano por tempo durante 6 segundos. Porém, se follow-up estiver ativo, vai consumi-lo e consumir o efeito anterior dessa habilidade, que eu acabei de mencionar também, para reduzir a chance de acertar o oponente em 25% e aplicar um dano por tempo ainda mais poderoso ao seu oponente durante 6 segundos. No resumão, o follow-up vai atualizar o efeito da classe, deixando ele ainda mais forte. É uma habilidade deveras interessante e que ajuda demais a sobreviver. Próxima skill, Bowered Wings. Possuindo custo de mana de 20 e cooldown de 8 segundos. Usar essa habilidade vai curar o seu HP e sumonar um battle patch se você não tiver com nenhum equipado. E essa skill vai aumentar a sua esquiva em 20% durante 6 segundos. Já se follow-up estiver ativo, vai consumir o efeito do follow-up e da habilidade para aumentar a sua esquiva em 40% durante 6 segundos. Essa aqui é literalmente a sua skill de sobrevivência, que faz a classe ter toda a esquiva que ela possui atualmente. Braba demais. Dando procedência, agora temos o Miss Direction, com custo de mana de 25 e cooldown de 12 segundos. Causando dano a apenas um inimigo a uma distância longa no mapa. E essa habilidade vai reduzir a defesa do seu oponente em 15% durante 10 segundos. E essa habilidade tem 30% de chance de atordoar o oponente durante 2 segundos. Já se o follow-up estiver ativo, vai consumir ele e o efeito dessa habilidade para reduzir a defesa do oponente em 30% durante 10 segundos. Além de que com o follow-up, o stun é garantido com essa habilidade. Então é uma baita skill também. E por fim das habilidades, temos agora a Trent. Possuindo um custo de mana de 30 e cooldown de 16 segundos. Causando dano a apenas um inimigo a uma distância longa no mapa. Ah, e essa habilidade é inevitável. E a mais forte da classe também. E essa habilidade vai aumentar o seu dano causado em 20% ao mesmo tempo que reduz a esquiva do oponente em 50% durante 14 segundos. Esse follow-up estiver ativo, vai consumir ele e o efeito da habilidade. Com exceção do debuff que reduz a esquiva do oponente para aumentar o seu dano em 40% durante 14 segundos. E bom, essa daqui é uma senhora habilidade, além de ser muito útil, a mais poderosa da classe. Então sempre utiliza essa porcaria aí. E essas foram as habilidades da Beastmaster atual. E o que eu achei da classe atualmente? E moleque, não tem nem o que comentar. A Beastmaster é insanamente melhor agora. Até porque a versão original era uma porcaria e não precisava de muito esforço para fazer algo melhor não. Só que falando da parte técnica, agora a Beastmaster tem uma sobrevivência muito grande. Visto que agora ela tem uma esquiva muito alta. E também debuffs de chance de acerto, o que faz com que você sobreviva pra caramba. Além de que agora a classe também tem dano. E um dano decente, por sinal. Já que quanto mais você vai consumindo o follow-up, mais poderoso você fica. E combando a sobrevivência com esse poder ofensivo, você tem uma classe muito eficaz na hora de solar bosses. Eu particularmente curti pra caramba a classe, gostei demais dessa nova mecânica dela. Fazer o que? Eu curto bastante a classe de esquiva, né? E só um detalhe que essa classe buildada, hum, tá fazendo um estrago. Igual vocês podem ter visto no vídeo aí. Tô com medo de tomar nerf. Mas é isso aí galera, o que tu achou da nova Beastmaster? Curtiu? Não curtiu? Comente abaixo da sua opinião. E esse vídeo vai ficando por aqui galera, espero muito que tenham curtido. E um grande salve para o MIG E13 do servidor espada. Enquanto eu tava gravando o vídeo, eu encontrei com ele e a gente trocou uma ideia, então salve. Mas é isso aí meus nobres, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.